Oi Thaís, boa noite a você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Hoje a celebração continua, a celebração da Páscoa continua aqui em São Carlos e hoje tem vigília, tradicional vigília, aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o Padre João Roberto. Padre, qual a importância dessa celebração para a comunidade? Boa noite. Boa noite, boa noite para mim, para todos aqueles que nos assistem no Jornal da Clube. Uma alegria vocês estarem aqui, uma alegria estarem ao vivo falando nesse jornal. Essa celebração da vigília, ela completa para nós o chamado Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal começou na quinta-feira, com a celebração da Ceia do Senhor. Continuou ontem, sexta, sexta-feira da Paixão, né? Celebramos a Paixão, a Paixão Morte de Jesus. E hoje, conforme uma antiguíssima tradição da Igreja, desde os primeiros cristãos, celebrar, na noite em que Jesus ressuscitou, a chamada Vigília Pascal. Uma celebração muito bonita. Qual é o diferencial dessa celebração, Padre? Então, diferente da missa, normalmente, que nós participamos, né? Uma liturgia dominical, a celebração da vigília, ela se divide em quatro partes. Primeira, a parte, né? Que começa sempre fora da igreja, chamada a celebração do fogo novo. Depois, já dentro da igreja, o momento da palavra, a celebração da palavra de Deus. Ouvir a história de Israel e o anúncio da ressurreição de Jesus. A terceira parte, a chamada liturgia batismal, que está preparado, né? E, encerrando a quarta parte, a liturgia eucarística. E, Padre, o que é importante lembrar nesse período de Páscoa? Cristo ressuscitado. Ter o Cristo ressuscitado como centro de toda a nossa fé e, consequentemente, de toda a nossa esperança. No mundo, às vezes, tumultuado, no mundo em que, às vezes, as pessoas se deparam com situações difíceis, dificuldades. Crer na ressurreição. Esperar na ressurreição de Cristo para transformar a nossa vida. Muito obrigada pela sua participação. A paróquia fica aqui na Rua Dona Jacinta, número 40, no Jardim Paraíso. E a vigília começa daqui a pouquinho, às 8 da noite. Rafael. Tá certo. Obrigado, Gabriela, que falou com o Padre sobre mais uma celebração lá em São Carlos. Também obrigado para a Thais, que falou sobre a distribuição de sopas aqui em Ribeirão Preto com a Paula. Boa noite. Boa noite.